Brasil, Argentina, Chile, Peru, Paraguai e Uruguai. No total, seis países participaram do Campeonato Pan-Americano de Seleções de Bocha, realizado em Pato Branco. Esta foi a primeira vez que Pato Branco sediou um torneio deste nível. Movimentou bastante a cidade, muitas pessoas aqui acompanhando. Isso é importante porque pela primeira vez Pato Branco sedia um campeonato internacional. Pan-Americano que só foi possível fazer aqui em Pato Branco devido à estrutura que nós temos aqui, que são canchas oficiais que podem ser disputadas aqui, inclusive em campeonatos mundiais. Então, uma alegria muito grande receber todos esses atletas, dirigentes, chefes de delegações participando e para a nossa alegria nós temos duas atletas de Pato Branco que compõem a Seleção Brasileira. As atletas mencionadas por Valmir Tasca, que jogam na Seleção Brasileira, são Carol e Mari Nilce. Ambas com um extenso histórico de competições e conquistas. Eu sou vice-campeã mundial em Roma em 2015, sou vice-campeã mundial também de duplas na Polônia em 2017, já ganhei campeonato Pan-Americano em 2019, fiquei vice no Uruguai em 2018. Então a gente tem alguns títulos, esse ano jogando pela Vila Nova, pela Cooper Tradição, a gente já conquistou o vice-campeonato de trios, estamos na disputa do Paranaense, estamos classificadas já para a segunda fase, então vamos tentar o título. E já participei de cinco Pan-Americanos com esse, né? Joguei em 2010, 2016, 2018 e 2019 e agora aqui em Pato Branco. Dos quatro já jogados eu fiquei campeã três vezes e um vice no Uruguai junto com a Carol também. Fora outras competições que a gente tem regionais e a nível estadual, né? No ano passado a gente ficou por Pato Branco, vice-campeão estadual dos Jogos Abertos, depois ficamos campeão da Taça Paraná, né? Taça Paraná aqui. Então, fora como eu falei, a gente joga em Santa Catarina, tem outros locais que a gente joga também. Então, foram vários os títulos que a gente já conquistou e traz como bagagem, como experiência dentro da nossa modalidade, né? O campeonato pan-americano desde o final de semana, que se junta ao currículo das atletas, é classificatório para o Mundial, que ocorrerá na Turquia no final do mês de outubro. Apenas quatro países serão classificados para a próxima fase. Apesar da competição acirrada, o momento é de aprendizado. A bocha é um esporte que, do ano passado para cá, acabou sendo transformado em esporte olímpico. Então, o crescimento a nível mundial será muito grande. E o entrosamento, as amizades que se consegue, é muito importante, né? Além do que, nós aqui em Pato Branco, no dia a dia, temos esse maravilhoso Centro Municipal de Bocha e a gente está sempre convidando a população para vir conhecer, para vir praticar. É público, é aberto e a gente espera que a população participe cada vez mais. Além de ganhar destaque, a bocha também tem o propósito de transmitir seu legado para as futuras gerações. Qualquer pessoa pode praticar bocha. Vem até o Centro Municipal, a gente tem uma escolinha de bocha aqui. Então, convido a todos para que venham conhecer, para que venham praticar a nossa modalidade, para que a gente consiga se tornar uma modalidade olímpica, né? E futuramente a gente tem uma nova geração que venha para nos representar também. Música